BORA GALERA PARA MAIS UMA GAMEPLAY DE UM JOGO INCRÍVEL Curta, se inscreva e compartilhe. Deixe também um comentário, pois sua opinião é muito importante. Bora pro vídeo. BORA GALERA PARA MAIS UMA GAMEPLAY 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 BRUTALITY! RAIN WINS KUN LAO RENEGADE BRUTALITY! 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 EUGELien Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau! 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 EuB! E Valdinhas, Godfather of Soul Magic. Não fosse isso, a Tarkat teria levado a princesa. Tarkat teria levado a princesa. E a Tarkat. 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 Tarkat atrat. Ah. 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 Um.. O que é isso? O que é isso? Muito obrigado. Se tivesse me saciado como o grão mago da Exoterra, não me deixado ser tentado por Shang Tsung, uma grande cidade não estaria arruinada. Eu causei devastação. Extingui milhares de vidas. Tudo por causa da minha ambição cega. Traí meu juramento, minha soberana e o meu reino. E por esses crimes, eu mereço punição. E vou aceitar a decisão da Imperatriz. Agora, minha única ambição é um dia ser perdoado. Tchau. 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 Tchau.